Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. No Brasil são registradas cerca de 68 mil mortes por AVC anualmente. Saúde bucal é foco de ação em Belém. Zinaldo Coutinho é reeleito com 52,33% dos votos válido. O cientista político Edir Veiga faz uma análise do pleito eleitoral deste ano em Belém. O site do Inep tira dúvidas de estudantes que irão fazer o Enem. Empreendedores recebem os prêmios Professor Samuel Belchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente. E conheça a história do bairro de Batista Campos, em Belém. Hoje é segunda-feira, 31 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. No Brasil são registradas cerca de 68 mil mortes por AVC anualmente. No último sábado, aconteceu o primeiro simpósio de combate ao acidente vascular cerebral, o AVC, aqui no Estado do Pará. O evento reuniu especialistas de renome de todo o Brasil e debateu melhorias na qualidade do atendimento em neurologia e neurocirurgia. A criação de protocolos de atendimento dos pacientes neurológicos e neurocirúrgicos estimulou a criação da unidade de combate ao AVC. O acidente vascular cerebral acontece pela insuficiência no fluxo sanguíneo em uma determinada área do cérebro e tem diferentes causas. Para entender a doença e definir estratégias de prevenção, nasceu o simpósio de combate ao AVC. O objetivo do simpósio é, na verdade, somar o conhecimento técnico e científico de vários dos palestrantes, dos quais estão vindo vários de fora e com uma ampla experiência no tratamento, assim como integrar com o conhecimento dos profissionais locais. Isso, na verdade, tem também o cúnio de informe da população. E quanto mais a gente insiste no tratamento na sua fase aguda, mais a população entende que isso é necessário e deve ser atuado de forma efetiva. O acidente vascular cerebral, AVC ou derrame, como popularmente é conhecido, afeta cerca de 16 milhões de pessoas em todo o mundo. Desse total, cerca de 6 milhões de pessoas morrem. Aqui no Brasil, ela é a principal causa de mortes e sequelas de homens e mulheres. Diante dessa realidade, a Organização Mundial da Saúde recomenda medidas de prevenção e tratamento da doença. Já existe uma rede de AVC, uma rede nacional, isso capitaneado por alguns professores que participam do Comissão Nacional das Tecnologias Incluídas na Saúde. Essa rede, ela já foi criada e já é atuante em alguns locais. E, inicialmente, começou apenas com o uso de uma medicação na veia, que é o chamado Actilize, e que hoje tem se expandido para o uso de outras tecnologias que a gente utiliza na área do cateterismo para ajudar na revascularização daquele vaso quando ocluído. Então, o grupo de cientistas, de pesquisadores, já participam ativamente dessa rede. No Brasil, são registradas cerca de 68 mil mortes por AVC anualmente, o que gera grande impacto econômico e social, segundo o Ministério da Saúde. Uma realidade que instiga importantes discussões. O AVC é uma consequência de algo que deixou de ser feito. Quando você tem um paciente que é hipertenso, um paciente que, porventura, vem agregando dentro da sua vida, fatores que aumentam o risco de eu ter, isso tem que ser dimensionado sob a condição do controle. Então, se você tem um paciente hipertenso, bem controlado, que vem tomando a sua medicação, um diabético bem controlado, um paciente que, porventura, tenha questões hemorrágicas, que venham a ser controlados com a medicação que precisa ser administrada, isto é fundamental para que haja o menor número de acidentes com o AVC. É comum que o paciente que sofreu um AVC apresente sequelas, como dificuldade na fala e paralisação de parte do corpo. Mas essas sequelas podem ser evitadas com o atendimento rápido. O tratar do AVC chama-se tempo. Se eu perder esse tempo, eu estou tirando totalmente do paciente a possibilidade de voltar a ficar sem sequela, voltar ao que ele era antes. Então, cedo, a identificação pela família, às vezes o paciente sabe que teve alguma coisa, mas ele não consegue nem sequer falar. Nós temos casos de endoronáutica de pacientes que conseguiram responder através de sinais, mas não conseguiam falar de tão limitado que é. Então, quando você tem as alterações que devem ser exploradas, a pessoa perdeu a voz, perdeu a visão, perde a força de um lado, e quanto mais rápido chegarmos a um ponto de atendimento específico, é melhor. O serviço do Disque Denúncia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil contabilizou mais de 200 denúncias de irregularidades relacionadas ao segundo turno das eleições de 2016 aqui em Belém. Segundo a CNBB, cerca de 80% dos registros fazem referência ao uso da máquina pública e, em segundo lugar, estão as denúncias sobre compra de votos. No primeiro turno das eleições, ainda de acordo com a instituição, foram mais de 6 mil denúncias recebidas em todo o Estado quando os paraenses foram às urnas votar em candidato a prefeito e a vereador. E ainda falando de eleição, Zenaldo Coutinho, do PSDB, foi reeleito neste domingo, prefeito de Belém, para os próximos quatro anos. O resultado foi confirmado com 98% das urnas apuradas, mas a totalização só foi encerrada às 18h43. O Tucano teve 396.770 votos, o que corresponde a 52,33% dos votos válidos. Edmilson Rodrigues, do PSOL, teve 361.376 votos, que correspondem a 47,67%. E o cientista político Edir Veiga fez uma análise das eleições aqui em Belém que deram a vitória a Zenaldo Coutinho. Ele conversou com Caroline Guimarães. Ontem, Belém obteve o resultado das eleições municipais deste ano. Para fazer uma análise sobre essas eleições, está aqui ao meu lado o professor Edir Veiga, ele que é doutor em ciência política. Muito obrigada por conversar conosco. Professor, primeiro, eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho que avaliação o senhor faz da campanha eleitoral desse segundo turno. Acho que é uma campanha que está dentro dos padrões de normalidade. Você tem a situação, que é o governo, prestando conta, procurando fragilizar o adversário a partir do debate mais ideológico, e a oposição tentando minimizar os feitos do prefeito atual. Então, eu diria que foi um confronto de situação e oposição, dentro de toda a normalidade democrática. Logicamente que sempre haverá denúncias de abuso de poder econômico, isso é claro na história do Brasil. É claro que quem tem a máquina administrativa sempre acaba usando naquele trabalho pré-eleitoral. Mas, de resto, acho que foi normal. Tivemos mais de 70% de participação. Em todas as democracias do Ocidente, a média de participação chega a 70%, no Brasil chega a 75%, 80%. Então, tudo de positivo, está certo? A população definiu o quadro e a democracia é isso. A cada decisão, a população experimenta a sua decisão e vai amadurecendo. Agora, houve uma proximidade ali de percentual, né? Como é que o senhor avalia a eleição de ontem, o resultado de ontem? É, na verdade, a esquerda aqui em Belém, que estava na oposição, teve uma grande votação. Porque, nesse momento, o Brasil está saindo de um ciclo de 12 anos de um governo de esquerda. Então, é um ciclo normal de alternância de poder. Está certo? E, neste momento, em todas as eleições, nas grandes cidades e nas capitais, o grande debate foi de quem era aliado do PT, quem não era aliado do PT, quem era aliado da Dilma, quem não era aliado da Dilma, quem apoiou o impeachment, quem não apoiou o impeachment. Esta foi, digamos, a estratégia da situação para mascarar uma avaliação do desempenho do seu próprio governo, no caso, o Zenaldo. Então, o Zenaldo mascarou uma avaliação do seu governo, elevando o debate para temas nacionais, temas da corrupção, temas da ética, está certo? Enquanto o Edmilson, na oposição, tentou trazer o debate para avaliar a cidade. E, neste confronto, a cidade saiu extremamente dividida, o Zenaldo ganha, mas a oposição, agora o pessoal comandando aqui em Belém, sai extremamente fortalecida. Muito obrigada, professor, por sua avaliação. Nós acabamos de falar com o professor doutor em Ciência Política, Edir Veiga, falando aí do resultado da eleição que ontem reelegeu o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, com pouco mais de 52%. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E vamos voltar a falar sobre saúde. Muitos sofrem com queimação no estômago e enjôos provocados pelas gastrites. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque vai falar sobre como deve ser a alimentação para quem sofre com gastrite. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. É importante a gente esclarecer o que devemos comer, principalmente para as pessoas que possuem gastrite. A nutricionista Tayana Albuquerque que está aqui conosco para tirar todas as dúvidas. Tayana, deixa a gente entender. Para quem tem gastrite, alguns alimentos podem piorar, fazer essa pessoa entrar em crise? Com certeza. Então, se você consome alimentos que acidificam muito o seu corpo, e você mesmo, quando está se alimentando, você percebe que existem alguns alimentos que você come imediatamente, você sente dor, você percebe um desconforto gastrointestinal. Então, nesse sentido, esses alimentos precisam ser retirados. Agora, um alimento, dois alimentos muito clássicos que eles pioram, com certeza, a gastrite, é o café, tudo, na verdade, com cafeína, o chá preto, o chá mate também, e o refrigerante. Nossa, quer dizer, essas pessoas que têm gastrite devem evitar esse tipo de alimentos, mas não só esses dois. A gente sabe, as pessoas têm que entender o seguinte, que alguns alimentos que a gente ingere, eles se transformam, alguns não todos, se transformam dentro do nosso organismo. E é dessa maneira que eles passam a agredir ou não o nosso organismo. Como é que funciona? Isso. Então, as pessoas acham o seguinte, ah, gastrite, o meu estômago está ácido, então eu preciso tomar uma substância que não seja ácida. Aí, no geral, as pessoas pensam no leite, que o leite é uma substância que não é ácida, então se você consumir, não vai resolver seu problema de gastrite. E hoje a gente já vê que funcionalmente é totalmente diferente, que o leite, ele acaba acidificando mais o nosso corpo, assim como a própria carne vermelha, também acidifica mais o nosso corpo. Então, esses alimentos, eles não são os mais indicados para quem tem problemas de gastrite. Para que a gente possa começar a tratar essa gastrite com alimentação, a gente precisa, primeiro, retirar alimentos que sejam de difícil digestão, para que a gente tire essa sobrecarga, do nosso trato gastrointestinal na hora de fazer a digestão, então alimentos de mais fácil digestão. Nesse sentido, a gente reduz um pouco as fibras, fontes de folhas, por exemplo, tudo que é muito folhoso, a gente reduz um pouco, e dá preferência aos vegetais que sejam mais cozidos, para que eles possam ser facilmente digeridos, e a gente aumenta, então, a quantidade, a gente tem que aumentar a quantidade de vegetais, de frutas, de uma forma geral, para que esses alimentos possam alcalinizar o nosso corpo, alguns sucos, eles são sempre muito bem-vindos, porque eles podem alcalinizar, e eles são de fácil digestão, é importante também que a gente consuma, por exemplo, uma fonte proteica que seja de mais fácil digestão, então, a carne vermelha, ela pode levar até 72 horas, então, até 3 dias fazendo digestão dentro do nosso organismo, já o peixe é muito mais fácil, né, então, fazendo essas substituições, a gente consegue melhorar os sintomas da gastrite, e é claro, a reeducação alimentar, ela é o melhor passo, para que você trate a longo prazo, e você não tenha recaídas. Existe um tempo, Tayana, que eu devo evitar esses certos tipos de alimento, como a carne vermelha, o leite, seus derivados? Sim, existe um tempo, durante o período mais agudo, né, a gente precisa fazer essa retirada, senão fica muito complicado a gente diminuir os sintomas, então, eu particularmente, na minha época de adolescente, eu tive gastrite, era uma gastrite nervosa, eu lembro que eu tive que fazer uma dieta já, para poder melhorar esses sintomas, além do tratamento medicamentoso, eu precisei de pelo menos uns 2 meses, a 3 meses, para me recuperar totalmente, então, foram 3 meses em que eu não consumi refrigerante, em que eu não consumi frituras, porque esse excesso de gordura saturada também, ele é prejudicial, uma alimentação mais alcalina, mais à base de frutas, de sucos, né, de vegetais cozidos, até o próprio arroz, dependendo do momento de crise, pode ser aquele arroz um pouquinho mais papa, né, que é de mais fácil digestão, evitar os doces, toda a parte de enlatados, de frituras, de doces, porque isso, o açúcar acidifica o nosso corpo, então, no final das contas, a gente percebe que no início a gente tem que fazer essa restrição, a gente sente que está fazendo uma restrição alimentar, mas que depois a gente percebe que essa alimentação teoricamente restrita é que era alimentação que a gente já deveria estar seguindo há muito tempo, que na verdade ela não é restrita, é alimentação ideal para que a gente tenha saúde. Existem pessoas que quando começa a dor, começa a entrar em crise de gastrite, elas optam por tomar alguns chás, né, aqueles chazinhos que entra, você pega a erva, faz a infusão na hora, isso é recomendado? É, alguns chás que são calmantes, eles podem ser, podem ser tomados sim, agora a gente tem que tomar cuidado com alguns chás que são muito estimulantes, alguns chás que contêm cafeína, né, como, como eu disse, o chá preto e o chá mate são chás completamente contraindicados. Certo, agora também, essa alimentação, como você mencionou, ela pode ficar durante o período. Passei a crise no decorrer da minha vida, a melhor opção é eu adequar a minha alimentação para nunca consumir demais aquilo que vai desencadear a minha crise? Com certeza, então, o grande problema da maioria das pessoas é que elas também não têm uma boa frequência alimentar. Elas, às vezes, acordam, só vão tomar café da manhã, 10, 11 horas da manhã, tem gente que vai trabalhar, eu tenho cliente que vai trabalhar, nem toma café da manhã, ele só almoça, aí ele não faz o lanche da tarde, depois ele chega em casa, janta e vai dormir. São pessoas que se alimentam duas vezes ao dia, então, elas passam muito tempo de estômago vazio e o nosso estômago, querendo ou não, ele vai produzir, mesmo que não tenha alimento, ele vai produzir o ácido clorítrico e vai acabar acidificando ali a mucosa gástrica e isso é prejudicial. Então, você precisa, além de escolher os alimentos certos, consumir nos horários certos. Então, se você não se alimenta de forma fracionada, mesmo que você come os alimentos certos, você também não vai estar prevenindo uma gastrite futuramente. Ou seja, para essas pessoas que possuem gastrite, elas devem manter a regularidade da alimentação todos os dias, fazer pelo menos quantas refeições e o que comer nesses períodos? De 5 a 6 refeições ao dia. Então, a gente inclui, vamos lá, primeira refeição, café da manhã, 10 horas, um lanche da manhã, meio dia o almoço, por volta das 4 da tarde um lanche da tarde, depois mais 7 horas da noite o jantar e opcional a ceia, dependendo do horário em que ela for dormir. Então, no café da manhã, vamos retirar o pão, né? Porque o pão não vai ajudar a acidificar o seu organismo, a alcalinizar o seu organismo, ele vai acidificar cada vez mais e não vai ajudar em quem tem gastrite. Então, existem outras alternativas que você pode fazer, por exemplo, o que as pessoas consomem no café da manhã? Café preto, leite, pão e manteiga. Não tem como tratar gastrite com café, leite, pão e manteiga, né? Então, a gente precisa já substituir. Por que não fazer um suco, mas um suco verde, né? Que um suco à base de couve que alcaliniza totalmente o nosso organismo. Então, você já acorda, coloca uma maçã, coloca uma couve, coloca uma banana, que é uma outra fruta também que é interessante de estar consumindo. Você já pode fazer uma, ou então, uma salada de frutas, né? E colocar algumas sementes boas também, como a chia. Então, assim, existem outras alternativas que fogem do tradicional café com leite e pão. e aí você, no meio da manhã, normalmente as pessoas comem o quê? Um salgado. Toma um refrigerante. Não vai ajudar quem tem gastrite. E assim por diante. A gente precisa realmente investir mais em frutas, em vegetais, se a gente quiser, prevenir doenças, alcalizar o nosso corpo e se livrar dos sintomas da gastrite. Tá certo. Obrigada, Tayana. É importante que as pessoas fiquem atentas a essas dicas. Se você quiser sugerir temas e enviar perguntas para a gente, vai te mandar para o nosso WhatsApp que é o 988023444. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Tayana. E agora vamos falar de um acidente náutico. Um jovem caiu de um catamarã na noite de domingo nas proximidades da praia do Maraú em Mosqueiro, Distrito de Belém. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, a empresa dona do catamarã informou que o rapaz caiu após a embarcação ser atingida por uma onda forte e as buscas devem ser retomadas na manhã de hoje. O catamarã transportava cerca de 130 pessoas de Souto e na ilha do Marajó para Belém. Testemunhas relataram duas versões para o acidente. A primeira é de que o jovem estaria fazendo uma selfie quando caiu da embarcação e a segunda versão é de que ele teria pulado na água para resgatar uma mochila depois que a onda bateu no barco. A capitania dos portos informou que vai apurar as causas do acidente e verificar se houve negligência no socorro ao jovem, já que o Corpo de Bombeiros recebeu a informação de que o catamarã seguiu viagem mesmo após a queda e o desaparecimento do rapaz. na última semana o Supremo Tribunal Federal legitimou a possibilidade de órgãos públicos cortarem o salário de servidores em greve. O corte pode valer a partir do primeiro dia de paralisação. Com a decisão a regra passa a ser o corte imediato do salário assim como na iniciativa privada em que a greve pode implicar suspensão do contrato de trabalho. Ficam resguardados os casos em que a greve foi provocada por conduta ilegal do órgão público como por exemplo o atraso no pagamento dos salários. Em plenário os ministros também abriram a possibilidade de haver acordo para reposição do pagamento somente se houver compensação das horas paradas. E agora vamos falar de saúde bucal. No último sábado entidades odontológicas promoveram a ação de atendimento e orientação para a comunidade. A programação ocorreu no Lar de Maria e atendeu cerca de 150 pessoas. 11 milhões de brasileiros já perderam todos os dentes. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE. O mesmo levantamento também mostrou que 10% da população nunca foi ao dentista. A nossa boca é o órgão mais contaminado do corpo. então é necessário que esse órgão tão importante como qualquer outro órgão do corpo seja bem cuidado. E a gente verifica a gente anda muito pelos interiores a gente faz fiscalizações nos postos de saúde e a gente verifica que o poder público ainda é muito ausente nessa questão. A população até que procura mas o grande motivo pelo qual essa assistência é deficiente exatamente por culpa do poder público que não leva essa assistência odontológica de como ela deveria acontecer. Para orientar e prestar atendimento sobre saúde bucal a sessão parada da Associação Brasileira de Odontologia e o Conselho Regional promoveram ação no último sábado. Todo ano nós fazemos diversas ações que começam com torneios esportivos passam por atividades científicas fazemos ação com a população diretamente como essa de hoje em parceria com o SESC com o Conselho Regional de Odontologia do Pará e finalizamos normalmente com a solenidade do dentista onde as entidades fazem suas homenagens aos dentistas que se destacaram. Mirela foi uma das crianças atendidas entre muitas orientações ela aprendeu a forma adequada de fazer algo simples escovar o dente para a mãe de Mirela Nátaly Rodrigues receber orientações sobre saúde bucal faz a diferença tinha muitas coisas que eu não sabia como era que se usava direito o fio dental a parte da escovação que é a parte das bolinhas a parte do trenzinho a parte da escovação para o lado de dentro que não adianta você escovar só pelo lado de fora os dentes tem que escovar pelo lado de dentro é um trabalho que foi muito gratificante eu fiquei muito agradecida minha filha também aproveitou bem ela escovou várias vezes o dente dela aprendeu já bastante assim como a Mirela são muitas as crianças que não dispõem de orientação sobre saúde bucal de acordo com a pesquisa do IBGE 53,4% das crianças com dentes de leite tem cáries a pesquisa também mostrou que 20% afirmaram não ter condições de procurar consultório odontológico 46% consideram difícil o acesso ao atendimento público e 68% não sabe que tem direito ao atendimento em saúde bucal na rede pública para as entidades de classe cabe também a população conhecer e cobrar o direito de atendimento sobre esse aspecto eu preciso também dizer que a população precisa se engajar um pouquinho mais porque não pode ser uma via de mão única ela tem que ser dos dois lados assim como a gente tenta chegar até ela ela também precisa chegar até as entidades para que possa ser feito um combate a questão de doença bucal precisamos promover saúde bucal a população mas sem a ajuda dela nós não vamos conseguir também o grande motivo pelo qual essa assistência é deficiente exatamente por culpa do poder público que não leva essa assistência odontológica de como ela deveria acontecer está na constituição que é um dever do estado e um direito do cidadão obter a saúde de qualidade inclusive a gente apela para o setor público para toda a comunidade para toda a população cobrar isso do poder público porque na verdade a população tem que cobrar porque só ela que vai ser beneficiada a taxa de desemprego no estado do Pará entre os meses de janeiro e setembro deste ano totalizou 21 mil postos formais de trabalho divididos nos setores de construção civil do comércio e da indústria nos últimos 12 meses foram registradas no Pará 52 mil 405 demissões na região norte esse número chegou a 180 mil 862 segundo o estudo do Diese Pará o estado registrou 22 mil 646 admissões contra 21 653 desligamentos gerando saldo negativo de mil e sete postos de trabalho no setor formal da economia a maioria dos estados do norte do Brasil apresentou queda na geração de empregos formais depois do Pará com mil e sete demissões aparece o estado de Rondônia com perda de 354 postos do Amapá com 294 postos e Tocantins com 162 postos a menos e você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens basta enviar mensagens pelo WhatsApp o número é 98802 3444 e você acompanha ainda nesta edição empreendedores recebem o prêmio professor Samuel Belchimol e Banco da Amazônia de empreendedorismo consciente o site do Inep tira dúvidas de estudantes que irão fazer o Enem e conheça a história do bairro de Batista Campos em Belém e voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre o Enem há menos de duas semanas para o Exame Nacional do Ensino Médio os candidatos podem tirar dúvidas sobre as realizações das provas Caroline Guimarães tem mais informações o serviço funcionará normalmente inclusive no feriado desta quarta-feira dia 2 de novembro dia dos finados é importante lembrar ao candidato que o cartão de confirmação já está disponível na internet também no aplicativo do Enem disponibilizado nas mais diferentes plataformas além da data do local e do horário da prova o cartão de confirmação traz ainda o número de inscrição e em casos específicos o atendimento diferenciado para o candidato o Enem acontece nos dias 5 e 6 de novembro e a abertura dos portões é ao meio-dia e fecha a uma da tarde mas é importante que o candidato atende para o horário de verão e descubra de acordo com a sua região o horário certo da abertura e do fechamento dos portões Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias e você pode tirar suas dúvidas no horário de 8 às 20 horas de Brasília podem tirar dúvidas também sobre a realização das provas pelo telefone 0800-616161 e ainda falando sobre o Enem o Nazaré Notícias consultou uma especialista em redação e durante toda esta semana dará orientações acompanhe a primeira dica da semana a minha dica de redação de hoje é sobre como você se comporta essa semana anterior ao Enem por exemplo você observa que quando nós vamos fazer a prova devido a falta de costume em ir fazer a prova às vezes muita gente nem sequer pratica simulados nós tomamos algumas atitudes que podem ser muito fundamentais para um mau desempenho na hora de produzir por exemplo a redação um exemplo simples que pode mudar muita coisa é tomar café você saiu o ano inteiro de casa e nunca tomou café aí no dia da prova você faz um banquete antes de ir fazer o Enem isso pode gerar transtornos dramáticos por quê? você não está adaptado a comer tanta coisa e a superar um nervosismo que não é comum para o dia a dia então a minha dica primordial seria treine também a sua alimentação se você sabe que você vai precisar mesmo porque o Enem é num horário meio conturbado ele pega o café e o almoço ao mesmo tempo eu creio que você precisa claro sair bem alimentado de casa mas se alimentar só no dia do Enem pode trazer alguns problemas até mesmo intestinais e isso pode acarretar problemas sérios na hora de fazer a sua prova então essa semana inteira tome um bom café antes de vir para a escola vá adaptando o seu organismo a estar bem alimentado mesmo porque num dia você vai precisar já que na hora do almoço apesar de você levar o seu lanche você já tem que estar preparado tanto psicologicamente como fisicamente para que nada dê errado então eu sugiro que não tome café só no dia se você não está adaptado a isso então fazer esse treino antes sair de casa todo dia tomar um bom café preparar o organismo para não ter um desarranjo para não ter uma dor para não ter uma fadiga né eu acho que isso também deve ser lembrado e uma notícia boa para os consumidores paraenses no mês de setembro e pelo quarto mês consecutivo o preço do açaí registra queda de quase 8% a pesquisa foi realizada pelo Diese Pará nos pontos de vendas de açaí feiras livres e supermercados da capital paraense e registra que o litro do produto passou a custar 7,80% a menos que no mês de agosto de acordo com o departamento os preços do tipo médio variam entre 12 a 17 reais nas feiras livres e entre 16 a 23 reais nos supermercados já o açaí do tipo grosso está custando em média 21 reais apesar da queda e considerando os primeiros nove meses do ano o açaí segue com os preços elevados alcançando 3,5% no reajuste acumulado na última sexta-feira aconteceu no hangar convenções e feiras da Amazônia a cerimônia de entrega dos prêmios professor Samuel Belchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente a premiação contemplou projetos empreendedores voltados para o desenvolvimento da Amazônia é a terceira vez que o sistema de indústrias e empresas do Pará cedia o evento uma noite para homenagear as empresas e pessoas que se dedicam à Amazônia é premiarmos iniciativas que possam contribuir para o desenvolvimento social ambiental da Amazônia nós estamos aqui numa região extremamente rica em recursos naturais mas nós temos 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia e que precisam de soluções para que toda essa riqueza possa ser convertida de forma racional em emprego em renda em riqueza nós não podemos ter preservação ambiental associado a problemas sociais de desemprego nós temos que ter os dois temos que ter o equilíbrio social e o equilíbrio ambiental o prêmio professor Samuel Benchmol já existe há 13 anos e contempla projetos empreendedores em três naturezas ambiental econômica tecnológica e social não era e não é um prêmio de currículos ele é um prêmio de ideias nós já premiamos vários pesquisadores mas premiamos também caboclos nós tivemos candidatura de 19 estados da federação e os recursos para divulgação são muito pequenos e nós não fomos aos estados divulgar mas para você ver a penetração e a importância desse prêmio nós estamos na premiação de hoje nós temos vencedores do Amapá de Sergipe de São Paulo do Pará e do Amazonas esse prêmio ele incentiva o empreendedor ele incentiva a tecnologia a invenção ele incentiva que o jovem o cientista o empresário pequeno possa pensar no empreendedorismo como uma forma de gerar emprego e renda Samuel Benchmol professor que dá nome ao prêmio foi um cientista que se dedicou a pesquisa e criação de conhecimento voltado a região meu pai sempre foi uma pessoa que gostou muito de estudar sobre a Amazônia e de vivenciar a Amazônia então ele desde muito novo ele começou a estudar inclusive ganhou o primeiro prêmio dele o cearense na Amazônia para nós é uma honra ter esse prêmio no nome dele inclusive porque incentiva as gerações as novas gerações a estudarem a Amazônia que era o que ele mais gostava de fazer e de incentivar ele dava muitas palestras e sempre ele estava atento a essa área de pesquisa para os jovens poderem se desenvolver e estudarem mais a Amazônia em 2009 a premiação passou a ser realizada junto com o prêmio do Banco da Amazônia que por sua vez contempla projetos de empreendedorismo consciente que ajudam a desenvolver a economia criativa e verde também são reconhecidos na premiação um micro empreendedor de sucesso e a empresa do ano esse prêmio onde diversas categorias são empresas que tem soluções que apresentam soluções racionais e sustentáveis para a região elas são premiadas em iniciativa de pesquisa na área ambiental também e na área social o Samuel Bechimol era um sonhador disso nós temos a obrigação de conseguir traduzir o seu sonho em realidade nós vamos sonhar junto com todos porque nós não podemos sonhar só o sonho do Samuel Bechimol mas sonhar com toda toda a comunidade da Amazônia sonhar com essa Amazônia rica essa Amazônia desenvolvida mas com racionalidade um dos vencedores do prêmio na categoria Economia Verde foi o projeto Batedora Solar de Açaí trabalho de conclusão do curso de Engenharia Elétrica da estudante amapaense Alana Feijão esse projeto que é a Batedora de Açaí Solar ela surgiu do TCC junto com a minha amiga que estuda junto comigo a Anitta nós somos da Universidade Federal do Amapá e como duas apaixonadas pela nossa cultura tivemos a oportunidade pelo programa Ciência Sem Fronteira passar um ano e meio no exterior e isso fez com que nós nos apaixonasse cada vez mais pelo nosso estado pela nossa Amazônia e nós decidimos como nós dois tivemos um foco desse estudo no exterior na parte de energia renovável e nós nos identificamos com isso nós buscamos na Universidade o nosso coordenador que trabalha nessa área e ele deu a ideia de fazer esse projeto voltado socialmente para a nossa comunidade de ribeirinhos extrativistas quilombolas que sobrevivem do açaí incluindo nesse um sistema renovável que são as placas solares justamente em um estado que tem essa fonte abundante que não é utilizada o valor da premiação será utilizado para a conclusão e implantação do projeto no interior do Amapá quando a gente senta na mesa dos agraciados você vê que nós temos professores pesquisadores uma historiadora então você vê realmente que a gente está em um nível muito bom ver que nós do norte do Amapá conseguimos chegar no nível deles então espero que isso possa inspirar muitos outros alunos de graduação a ter essa iniciativa de procurar um coordenador um professor e tentar iniciar um projeto E agora vamos falar de vestibular um problema técnico vem impedindo as inscrições dos candidatos ao processo seletivo PROCEL 2017 da Universidade do Estado do Pará que são feitas exclusivamente pelo site da Instituição de Ensino Superior em nota a UEPA informou que o processo feito de forma online está temporariamente suspenso desde a última sexta-feira em virtude de um problema técnico no servidor e que a equipe da Diretoria de Serviços de Processamento de Dados da instituição já identificou a questão e trabalha para solucionar o problema a Universidade informou ainda que irá disponibilizar o sistema de inscrições o mais breve possível para não causar mais transtornos aos candidatos entrou em vigor a nova resolução 624 do Conselho Nacional de Trânsito que estabelece uma tolerância a zero em relação ao som emitido por veículos automotores o condutor que desrespeitar essa lei pode ser punido com multa de 195 reais e 25 centavos a resolução foi publicada no Diário da União e prevê que além da punição com multa o condutor pode perder 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação atualmente essa infração custa 127 reais e 69 centavos e a partir de amanhã dia 1º de novembro quando entra em vigor a lei 13.281 do CONTRAN passará a custar 195 reais e 25 centavos ainda de acordo com a resolução 624 é proibida em veículos a utilização de qualquer espécie de equipamento que produza som audível pelo lado externo independente do volume ou frequência e que perturbe o sossego público nas vias terrestres abertas para a circulação um sonho de quem quer fazer balé no Brasil é entrar para a escola de teatro Bolshoi que todos os anos seleciona crianças das regiões brasileiras para iniciar um período de 8 anos de aprendizado neste ano o Pará contou com aprovação de 6 representantes da leveza da arte à técnica o balé tem como princípios básicos a postura ereta rotação dos membros inferiores verticalidade do corpo disciplina leveza e harmonia conjunto encontrado nessas crianças na faixa etária de 10 a 12 anos elas mostram talento e compromisso postura que as levou a realizar um sonho entrar para a escola de teatro Bolshoi a gente começou a se preparar em julho com o curso de verão de danças clássicas e contemporâneas que tem aqui em Belém que acontece que eu promovo e no final desse curso a gente teve uma felicidade muito grande da escola do teatro Bolshoi do Brasil entrar em parceria com a gente para poder trazer essa pré-seletiva regional para Belém e isso a gente englobou em torno de 153 bailarinos do norte e nordeste foram quase 2.600 inscritos desse total 650 chegaram às seletivas em Joinville 40 foram escolhidos para preencher as vagas para novos alunos desse total 6 são paraenses crianças que a partir de fevereiro de 2017 iniciam uma nova etapa de vida e dão forma a um sonho antigo eu estou com uma expectativa muito feliz não tenho nem como explicar a saudade é fruto da decisão tão jovens mas já com um grande compromisso a maioria dos paraenses aprovados vai ter que se mudar para Joinville em Santa Catarina sem a família ficou muito acelerada eu fiquei muito emocionada chorei fiquei muito feliz são 8 anos de formação de lá elas saem mulheres com diploma de técnico em balé para alçar voos maiores até lá precisam se esforçar além da Bolshoi devem manter uma média alta na escola regular até o fim do curso muita responsabilidade para uma criança por isso Vânia decidiu que não vai deixar a filha Thaísa sozinha e até fevereiro do ano que vem a família se muda para Santa Catarina eu vou junto a família vai tentar ir eu também tenho uma filha de 3 anos aí a família vai tentar ir também para as crianças que não poderão ser acompanhadas pelos pais existem algumas possibilidades a escola ela arca com bastante coisa elas vão ter muitas vantagens lá dentro como roupa acessórios de dança mas além disso tem a alimentação a moradia que são algo que elas vão ter que custear e isso é muito caro mas a gente está tentando fazer o possível para que esse sonho não acabe que ele continue e se concretize da melhor maneira possível ruas largas parques e praças formam o bairro Batista Campos no centro da cidade o bairro dispõe de supermercados shopping farmácias e espaço de lazer conheça mais sobre a história do bairro aqui em Belém o bairro leva o nome do cônego Batista Campos padre jornalista e advogado paraense que foi um dos idealizadores do movimento da cabanagem sua formação tem origem em uma rua famosa no bairro o bairro ele se forma na direção do centro rio uma das travessas mais importantes que nós temos é a travessa São Mateus que por incrível que pareça ela corta toda a cidade ela corta lá de uma ponta até a outra que hoje é Padre Tique então através da Padre Tique quando vem do comércio na direção do bairro você tem a locação principalmente do comércio na região da Campina e do bairro em relação a residência e daí você tem o desdobramento para a praça hoje o bairro conta com todo tipo de serviço supermercados shoppings escolas faculdade áreas de lazer uma praticidade que para os moradores faz a diferença pela praticidade é amorizado aqui e também pela facilidade de praticar esporte eu gosto muito de esporte eu ganhei handball participei da corrida do sírio e eu já estou fazendo regenerativa aqui só para manter a forma e isso tudo aqui faz com que eu me sinta muito bem morando aqui nesse bairro Carlos é uma das centenas de pessoas que usam diariamente a praça Batista Campos o principal ponto de referência do bairro a praça é um terreno da dona salvaterra e ela foi incorporada pela intendência da cidade depois virou praça Sergipe e entre 1897 e 1904 ela sofre uma série de reformas como a gente tem esse coreto aqui atrás onde se dá uma ideia de uma praça afrancesada onde você tem os coretos você tem os passadiços você tem os lagos hoje o espaço é um ponto turístico da cidade e atrai pessoas de todos os locais como o autônomo Isaías onde a gente encontra várias crianças tudo é uma área de segurança tem o colégio de Santa Rosa que é aqui na frente e a praça está no centro da cidade eu indico até mesmo quem está fora de Belém venha conferir que aqui é tudo de bom tem quem se lembre da praça como era antes há mais de 30 anos porque quando eu comecei a trabalhar aqui não tinha essas pedras ainda era um calçadão tudo na terra e ali 87 pra cá que foi esse calçadão aqui muitas coisas mudou a praça está melhor mais segurança muitas coisas passaram a praça foi construída para as camadas mais ricas mas as moradoras do Jurunas elas saíam daqui para a Praça Batista Campos e para a Praça da República para lavar as roupas e aí elas eram perseguidas pelos guardas municipais muita coisa mudou desde então de acordo com o historiador a visão de que a praça e o bairro pertencem às classes mais abastadas não cabe mais você tem uma diversidade de pessoas muito grande que moram aqui de classes sociais se você andar três quadros para cá você tem invasão pela vista então o bairro e a praça ela é desfrutada por todas as camadas sociais mas a praça não é o único ponto histórico da cidade o bairro guarda muitos lugares simbólicos mas um ponto interessantíssimo é o cemitério da Soledade que ele não é do período da borracha ele é anterior ele é de uma transição do século XIX para o século XX são muitos os elementos que compõem o bairro Batista Campos o que faz com que os moradores não queiram sair de lá estou satisfeita porque eu gosto muito de silêncio e aqui a gente tem mais tem mais natureza é menos assim como eu te falei menos comercial não tem casa noturna que faz muito barulho à noite e tal e é bom eu gosto muito daqui principalmente dessa praça e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp o número é 8802-3444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música